Música A décima edição do LoboFest, festival internacional de filmes, está com as inscrições abertas até o dia 13 de setembro. Participam das mostras competitivas, filmes de curta-metragem e curtíssimos. Os interessados devem inscrever suas produções no site que aparece em sua tela. O LoboFest ocorre dos dias 23 a 30 de outubro no Cine Brasília. A ideia do evento é apresentar um panorama do cinema atual, dando visibilidade a produções independentes e experimentações audiovisuais. Este foi mais um Informe NB, continuem ligados em nossa programação.